Música Música Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser vou voltar Um mar, um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus viu cedo a moça agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus e a Cê vamos agradecer E a Deus e a Cê E a Deus e a Cê